O mal existe, muitos de nós hoje desagredita na existência do mal, do poder das trevas e do próprio diabo, mas desacredita mais nas formas de fazê-lo chegar até nós, ontem também Jesus dá uma indicação muito sincera, ele não quer conversa com o diabo, diz o Papa na catequese de ontem, que nós não podemos dialogar com o mal, porque o mal sempre vence o diálogo, ele argumenta, ele é astuto e se Jesus manda cala-te e se Jesus expulsa, é porque nós também não devemos ter o diálogo com o mal. Olhando essa comunidade dos gerazenos, nós podemos olhar a sociedade de hoje, que empurra o mal, que esconde o mal e que muitas vezes vela por esse mal silencioso, por dialogar com ele, e hoje a gente tem uma porção de homens, de mulheres, de adolescentes, agindo muito correlatamente a essa atitude, não só com as suas doenças mentais, mas com o mal que provocam o seu corpo e a própria dignidade das suas vidas perdidas, por uma sociedade consumista, que portanto iguala a felicidade, a tua capacidade de consumo, o que gera violência daqueles que não tem condição de acessar o mesmo consumo, a insatisfação, por exemplo, daqueles que e diferente do que a gente vê nas propagandas, nos instagrams da vida, todo mundo sorrindo, se sente frustrado, se sente com dificuldades, ou mesmo vive tempos de dificuldades. Vejam, no tempo do marketing, porque a gente vive o tempo do marketing, do exterior, nós precisamos estar preenchidos pela graça de Deus, porque senão o caminho do endemoniamento de cada um de nós é um caminho certeiro, não é a toa que a gente aprendeu dos nossos avós que cabeça vazia, é a oficina do diabo, coração vazio, é porta aberta para que o inimigo de Deus se instaure, mas nós precisamos de uma prática, e a prática para a libertação do mal, ela passa pela religião, mas não é só religiosa, ela é integral, porque ela fala de vida, eu dizia ontem na comunidade paroquial, morte não é o contrário de vida, o contrário de morte é nascimento, porque ambos, nascimento e vida, só existem em função da morte, mas para nós, a morte não existe mais desde a cruz de Cristo, e o que a palavra ensina ao falar do mal, não é a gente fazer entrevista com o diabo, mas é dizer que há formas de não deixar ser esvaziado de Deus, para que Ele encontre espaços em nossas vidas para entrar, vejam como tudo muda de figura, é claro que nós precisamos de gestos religiosos e espirituais, e para isso existem as orações de libertação, na própria novena de São José, nós abençoamos a água, exorcizamos o sal, lembrando justamente que existem sacramentais, ou seja, criaturas da natureza que são abençoadas para nos lembrarem, justamente que o mal pode ser extirpado, quando temos o firme propósito de viver uma vida santa, e aqui eu chego, de novo, lá junto aos gerazenos. A Geraseia era uma comunidade da Decápole, ficava do outro lado do mar da Galileia, não vivia mais a religiosidade, era um lugar onde de fato, os valores, mesmo tendo possivelmente alguns judeus, estavam totalmente invertidos, e essa é uma figura mostrada pela criação de porcos, que até então o porco era proibido para a religião judaica, como é até hoje, eles têm uma porção de restrições religiosas, do ponto de vista da alimentação, sim, com os seus motivos, que não nos cabem entrar aqui, mas muito mais ligados à higiene e à saúde, do que propriamente a culpa do porquinho. E aquele lugar, é o lugar que Jesus escolhe para fazer a sua missão, e fazer seguidores, diferente dos discípulos, mas anunciar um reino, o reino de Deus, que não convive com o mal, que não aceitam o mal, especialmente quando esse mal está encarnado numa pessoa. E ali estava aquele jovem, que há muito vivia entre os mortos, isso não é apenas uma metáfora, é a realidade, vivia entre os mortos porque estava possuído pela morte, e aí estava aquele jovem, que assustava, que fazia temer, e que machucava a si mesmo, que não poderia ser amarrado, porque existia nele uma força, e o ageógrafo, o escritor bíblico, no Evangelho de Marcos, vai dizer, existia uma legião, a legião era um agrupamento romano de seis mil homens, então ali haviam seis mil demônios, mas que estavam ligados a um processo, em que a dignidade da vida humana estava atrás dos seus bens, porque a história nos conta, que Jesus foi expulso da Decápole, não porque fez o bem ao homem, mas porque destruiu aquele plantel de porcos, que fazia parte da economia deles, amados, quantas vezes o consumo, a economia, não cria miseráveis, violentos, não cria irmãos em situação de rua, que muitas vezes para se conformar, só traçam a relação, às vezes com o cachorrinho, porque o cachorrinho os deixa digno, perguntei isso, esses dias ao irmão de rua, e muitas vezes, o seu fedor, a sua desfiguração, faz nos lembrar, inclusive a cruz de Cristo, naquelas horas, mais de doze horas de sofrimento, entre a condenação, o açoite e a cruz, em que Jesus, não deveria apenas estar desfigurado, mas fedendo, inclusive sangue, e sofrendo, por cada um de nós, é essa desfiguração da cruz, que deve para nós ser cristãos, a última a ser aceita, porque a última desfiguração do homem, do Deus que se fez homem, foi o recado, para que todos tivessem dignidade, porque são irmãos, logo mais no Pai Nosso, nós vamos rezar justamente isso, Pai Nosso, e se eu digo que o Pai é nosso, eu não estou dizendo que ele é meu, e se eu digo que o Pai é nosso, eu estou dizendo, que, o gabarém, que o irmão de rua, que o pior dos bandidos, é meu irmão, e merece, o anúncio da palavra, a libertação dos seus males, espirituais, físicos, econômicos, intelectuais, porque a dignidade da vida, não está baseada, nas nossas escolhas, nem naquilo que a gente possui, ou não possui, a dignidade da vida, para nós cristãos, ela tem que ser distribuída, ela tem que ser, a nossa bandeira profética, porque foi, ele mesmo, desfigurado, inocente, mas considerado bandido, na cruz, que abriu para nós, essa realidade, deu-nos o seu Pai, como Pai adotivo, e deu a cada um de nós, a missão, de construirmos, um mundo, de irmãos, onde não hajam possuídos, pelo mal, nem aqueles, que são introduzidos, ao mal, onde não haja, possibilidade, que o mal, atinja o ser humano, e nem que o mal, que o ser humano produz, atinja o seu irmão, porque a cruz, para nós, nos dignificou, como eternos, e na cruz, vendo o desfigurado, repito, nós não podemos aceitar, nenhum irmão, endemoniado, nenhum irmão, jogado na serjeta, nenhum irmão, que passa fome, nenhum irmão, sem saúde, nenhum irmão, sem educação, nenhum irmão, sem vida, enfim, nenhum ser humano, sem dignidade, porque se não, o recado, que a gente manda, para a cruz, é esse, não valeu de nada, e aí, até a nossa salvação, cai por terra, essa visita, a decápole de Jesus, diz muito, sobre o que está, em primeiro lugar, seriam os porcos, mais dignos, do que aquele ser humano, que precisava, de um toque, de um carinho, de um anúncio, da dignidade humana, da expulsão, do mal, ou, hoje, seriam as coisas, que a gente adquire, ou os porcos, de hoje em dia, que nos empurcalham, com o consumo, com os falsos valores, com a cultura, com a cultura, de hoje, que criam, ser humanos, como se fossem lixos, de uma sociedade, que acha, que vive, na paz, e na concórdia, enquanto, escondemos, da guerra, e da principal guerra, pela cruz de Cristo, extirpar o mal, e pela mesma cruz, assumir, a vida de irmãos, e de ressuscitados, com ele. Louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado.